O caso Milena, novas imagens mostram a última vez que Milena Rodrigues Silva, de 26 anos, foi vista. As câmaras de segurança registram Milena e dois homens andando pelo bairro Porto Rico, em Santa Maria. A polícia ainda tenta identificar esses homens para descobrir se eles têm alguma relação com a morte de Milena. Aqui no Cidade, é hora do personagem da notícia. No Cidade, eu converso com Tatiane Rodrigues, ela é irmã de Milene. Primeiro, Tatiane, os meus sentimentos pela morte da sua irmã. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Cidade. Tatiane, esses homens que aparecem ao lado de Milena, a família conhece algum deles, não? Não, a gente não conhece. Vocês nunca viram esses homens aí perto da casa de vocês, ou mesmo frequentando ao lado de amigos? Vocês nunca viram? Não. Já olhei essas imagens um monte de vezes para ver se a gente reconhece alguém, mas a gente não reconhece ninguém daí. E o que a família acha que pode ter acontecido? O que ela estaria fazendo na companhia desses homens? Assim, a Milena, ela era um tipo de pessoa que não tinha maldade, né? Então, todo mundo para ela tinha amizade, conversava. Eu acho que por ela não ter coragem de fazer nada de mal com os outros, eu acho que ela pensava a mesma coisa em relação a ela, né? Como você disse que viu, reviu essa imagem também várias vezes, e eu estou olhando a imagem com atenção, a gente percebe que ela anda calma ao lado desses dois homens, não é, Tatiane? Ela não parece assustada, não parece estar indo contra a vontade dela. Você teve essa impressão também ou não? Bem, essa é uma observação importante da sua mãe, não é? A gente que está vendo as imagens acha que ela está andando com tranquilidade. Sua mãe observa que quando ela ficava nervosa, passava as mãos ali na nuca, na cabeça, e isso realmente... E no lado do cabelo, que você observar na imagem, ela fica passando a mão do lado mesmo. É, isso ela faz realmente muitas vezes o que pode estar realmente demonstrando uma certa apreensão, não é? Agora, Tatiane, desde o desaparecimento no dia 21 de janeiro, vocês receberam muitas informações desencontradas? Como é que foi isso para vocês? Nossa, era muita pessoa ligando, falando que se ela... Vem aqui, que ela está em tal lugar, pode vir. Aí a gente ia correndo, quando chegava lá, nada. Aí era a gente ligando, falando para parar de procurar ela, que ela não tinha sumido não, que ela estava, era bem, estava passeando pela Santa Maria. Eu sei que a gente sempre tinha uma esperança quando o povo ligava, né? Depois que encontraram o corpo aí, foi difícil. E, Tatiane, o que a polícia diz para a família, diz para vocês? Não, eles estão investigando, pediam para a gente ter paciência, que é confiar no trabalho da polícia. E digam uma coisa... Graças a Deus, eles estão correndo atrás, né? É, não, a polícia civil está trabalhando, a gente sabe da responsabilidade deles, não é? E eles vão trazer respostas, tenho certeza absoluta. Agora, Tatiane, o fato dela não ter tirado o dinheiro do auxílio que ela recebe todo mês, a família estranhou isso, você pode explicar isso para a gente melhor? Sim. Ó, ela desapareceu no dia 21. Aí eu falei, mãe, vamos aguardar até o dia 25, porque sempre no dia 24 ela ligava para a minha mãe, para ela se encontrar no outro dia. Eu falei, mãe, dia 25 ela vai aparecer com certeza. Quando deu de manhã que ela não apareceu, é pronta. Aí a gente já começou a sentir uma coisa ruim, uma preocupação, porque quem conhece a minha irmã sabe que ela não abre mão de dinheiro. E ela não ter aparecido, ali já, aquilo ali já, a gente não queria acreditar no pior, né? Mas a gente já tinha medo. Eu falava, mãe, onde ela estiver, ou ela está presa, ou ela está amarrada, porque ela não vim buscar o dinheiro dela, não faz sentido. Quer dizer, né? Vê se eu entendi o que pensa a família, Tatiane, por favor. Se eu estiver enganada, você pode dizer, não, Henrique, não é nada disso que você está pensando, não. Não entender da família, Tatiane, você acha que alguém sequestrou a sua irmã, levou até o local para pegar o dinheiro e ficar com o dinheiro? É isso? Não, não. A gente pensou assim, em questão tipo dela, ela estava, o pensamento foi assim, dela estar em algum lugar que ela pudesse estar presa ou amarrada, para ela não ter como sair para ligar para a minha mãe, entendeu? Mas não em relação do dinheiro, porque o dinheiro dela também é pouco, é dinheiro do Bolsa Família, entendeu? Entendo, entendo. Ela ficou na conta dela, que só ela tirava. Entendo. A família é suspeita de alguém, Tatiane? Não, aí é que está o problema, porque a gente não tem uma pessoa que a gente possa falar assim, não, foi aquela pessoa ali e pronto. A gente não, passa tanta coisa na nossa cabeça e a gente não tem uma resposta. A Tatiane estava com, sua irmã estava convivendo com alguém, a Milena convivendo com alguém nos últimos tempos, mais próxima de alguém, namorando. Ela tinha separado do marido. Se separou na quinta-feira de vez, aí foi morar com o meu irmão e desapareceu no domingo. Bem, vamos entender então. Ela se separou imediatamente e foi morar com o seu irmão? Isso, foi. Mas eles já tinham o costume de separar e voltar, muitas vezes. Mas dessa vez, acho que ela realmente não queria mais. E evidente, vocês já conversaram com o ex-marido dela. O que que ele diz? Aí ele fala, ele conversa, ele falava mais com a minha mãe. Comigo assim, nunca se fala com ele assim, nada assim pra saber o que ele me diz, né? Mas ele falava com a minha mãe mesmo. Falava pra minha mãe que ela deveria estar por aí, que ninguém teria tido coragem de fazer nada com ela. E pra minha mãe continuar procurando, minha mãe falou pra ele, a gente já procurou até nos MLs. nos MLs, eu não tenho mais onde procurar a minha filha. Tatiana, obrigado, viu, pela entrevista, pela confiança no nosso programa. A minha mãe também tá aqui, se você quiser falar com ela. Não, nesse momento não, muito obrigado. Leve a ela também o nosso abraço, o nosso carinho. E vamos aguardar a investigação policial, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado.